Olá meus alunos do sexto ano, o tema dessa videoaula será sobre folclore. No Brasil há uma grande diversidade de festas populares, como carnaval, festa junina, congada, boibumbá e entre outras. Todas essas festas fazem parte do nosso folclore brasileiro e elas resultam das contribuições e influências das culturas indígena, africana e europeia. O folclore brasileiro é comemorado no dia 22 de agosto e pode ser considerado um dos mais ricos do mundo. A palavra folclore é formada por duas palavras inglesas, que traduzindo para o português, significa povo e saber. Então seria a sabedoria de um povo. Isto é, é um saber que compreende os costumes e as tradições transmitidas de geração a geração. A partir dessas influências surgem as manifestações artísticas. Manifestação artística é qualquer forma de expressão de ideias podendo ser feita através da música, pintura, teatro, dança, fotografia e literatura. Então, acaba surgindo também uma nova manifestação, que são as culturais. Elas acontecem em uma determinada região. É a cultura local. Por exemplo, a música daquela região, a comida, a festa, os festivais. E também nós temos as manifestações religiosas. Elas expressam a devoção da população. Um exemplo dessa que nós temos de devoção aqui em Belém do Pará são os filhos de Nazaré. Isso é uma manifestação religiosa. Na Bahia tem a festa de Emanjá. Então, quando nós falamos que é qualquer forma de expressão através das linguagens artísticas, no teatro popular, nós temos as manifestações religiosas, que é a Paixão de Cristo e as pastorinhas. A Paixão de Cristo acontece na Semana Santa e a pastorinha acontece sempre no final do ano, que é um alto de Natal. Nós temos também os festivais, que são as festas, que é o Boi Bumbá, que é na época junina. E nós também temos um específico que é daqui de Belém do Pará, que é o Pássaro Junino, que também é uma manifestação cultural teatral. Da mesma forma que tem o teatro popular, nós temos as músicas populares, que é o brega, o funk e o rap. Isso inclui dentro de uma cultura local. Tudo o que faz parte da cultura popular, ela é sim uma manifestação artística, uma manifestação cultural, como dança, comida, artesanato, cantigas, lendas, superstições, provérbios. Tudo é formado por um conjunto de práticas e ensinamentos tão antigos que ninguém sabe ao certo quando foram criadas. Mas, até hoje, elas são transmitidas entre a comunidade, passando de geração a geração. E o artesanato também faz parte do folclore brasileiro, com peças de cestaria, cerâmica, renda e arte plumária. Tchau. 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 Outra importante contribuição para o nosso folclore são as lendas. A lenda é uma narrativa fantasiosa transmitida pela tradição oral através dos tempos, que provém do imaginário popular. Tchau. 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 leitões. Todas essas histórias é de fácil acesso pela internet. Você joga lá o link e que vai aparecer. E depois, anota aí embaixo nos comentários o que você achou dessas lendas. Outro elemento que faz parte do nosso folclore são os ditos populares, os provérbios. Que são pequenas frases que tem a função de aconselhar e advertir e ao mesmo tempo que transmite o ensinamento. Por exemplo, Deus ajuda quem cedo madruga, quem não tem cão caça com gato, a pressa é inimigo da perfeição, cavalo dado não se olha de dente, de grão em grão a carinha enche o papo, de médico e louco todo mundo tem um pouco, água mole, impera, dura, tanto baixa que até que fura. E aí, qual desses aí você já ouviu? Comentem aqui, lá embaixo depois do vídeo, lá nos comentários, faça um comentário qual é desses que você já ouviu, ou se tem algum outro que na sua família alguém tem o costume de ficar falando, tá? E aí, qual desses aí você já ouviu? Comentem aqui? As danças folclóricas representam um conjunto de danças sociais peculiares de cada estado brasileiro, oriundas de antigos rituais mágicos religiosos. As danças surgiram da fusão da cultura europeia, indígena e africana. Elas são celebradas em festas populares, caracterizadas por músicas, figurinos e cenários representativos. Essas conmumerações são de datas religiosas, homenagens, agradecimentos e saudações. Outra coisa maravilhosa do nosso folclore são as comidas. Quem não fica esperando a época juniena para comer polo poudre, tomar mingau, comer bolo de milho? Então vamos seguir aqui com algumas imagens das comidas típicas de cada região do Brasil. Teve até água na boca, né? De comer tudo isso. Outra coisa bem legal do nosso folclore são as brincadeiras. Peão, amarelinha, pipa, pula corda, telefone sem fio, aí tem elástico, tem passanel, esconde-esconde, bolinha de gude. Bolinha de gude é lá para o sul, para cá nós chamamos de peteca, né? Aquela petecona, assim, que a gente acerta tudo menos a peteca. Aí tem o chefe mandou, o cabra cega, a dança da cadeira e tem, entre outras. São brinquedos e brincadeiras que divertem crianças e adultos até hoje, tá? Põe aí nos comentários qual dessas brincadeiras você ainda brinca. Quero saber tudinho. Estão se encerrando a aula, mas, primeiro, antes de dar o tchau, vamos revisar? Falamos que folclore é uma das riquezas culturais de um país. Essa riqueza, ela é medida em imaginação, criatividade, alegria e vivacidade. Onde podemos encontrar o folclore, né? O folclore está presente na música, na dança, nas comidas, na literatura, na medicina caseira, no artesanato, no jeito de falar de cada região, que é o sotaque. E como é que surgiu o nosso folclore? Quando os portugueses chegaram no Brasil, já viviam aqui os índios. Depois vieram os africanos e imigrantes de diferentes regiões do mundo. Cada povo, cada um, contribuiu para a formação da nossa preciosa cultura popular. Então, a nossa cultura popular, ela é uma junção do pouquinho de cada cultura. Cultura do índio, cultura do negro, cultura dos portugueses, cultura de outros, de outros povos europeus. E quando se comemora o dia do folclore? Dia 22 de agosto. Portanto, folclore é o quê? Quase que não sai. Folclore é a sabedoria popular de um povo. Todos nós temos essa sabedoria popular. Através dos ensinamentos dos nossos pais, dos nossos tios, dos nossos avós. Quer conhecer nossa cultura popular? Senta perto do seu avô e ouve as histórias que eles contam. Nossa, são riquíssimas de detalhes e cada uma melhor do que a outra. Agora sim, vamos dar nosso beijo e até a próxima aula. Ah, não esqueçam de comentar aí o que vocês acharam da aula, tá? Ah, foi legal, foi chato. Pode ter dicas para o próximo vídeo que a gente vai trabalhando em cima disso, tá bom? Beijo, beijo e até a próxima. Tchau. 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 Tchau.